E nós abrimos a edição de hoje com uma notícia do Unifeg, com o auditório Elias José, repleto de pessoas, convidados, autoridades e funcionários, a Fundação Educacional Guaxupé prestou contas das atividades realizadas em 2018. Para eles, o balanço foi positivo. Na noite desta quinta-feira, a Fundação Educacional Guaxupé, mantenedora do Unifeg do Colégio Dom Inácio, realizou a prestação de contas das atividades realizadas no ano de 2018. Durante esta semana, a Fundação, a entidade mantenedora, ela encerrou o exercício em 31 de dezembro de 2018, seu exercício contábil, as suas atividades. Essas atividades foram auditadas por uma auditoria contábil independente. O relatório foi apresentado, o Conselho Fiscal votou e aprovou o relatório da auditoria. Esse relatório, aprovado pelo Conselho Fiscal, depois foi apreciado, deliberado e aprovado pela Assembleia Geral da entidade mantenedora, que é a Fundação. E, nesse momento, a Fundação, convidando toda a população, inclusive a reitoria e os membros do Conselho Universitário, realiza sua prestação de contas com a comunidade. Este é o segundo ano que a entidade mantenedora realiza a prestação de contas para os funcionários, entidades parceiras, entidades públicas e para a sociedade. Para a reitoria, este é um momento importante. A entidade mantenedora lidera essas duas escolas, tanto o Colégio Dom Inácio quanto o Centro Universitário. E, para nós, é um momento de congraçamento com a comunidade, de congraçamento com a entidade mantenedora. Eu me sinto muito feliz, lisonjeado, respeitado. O Centro Universitário se sente também muito respeitado, à medida em que a mantenedora faz a sua prestação de contas, convidando também a gente a poder participar e trazer a nossa participação para os desígnios da entidade mantenedora. Por ser uma entidade comunitária, a prestação de contas se torna extremamente importante para a Fundação. A importância é mostrar para a sociedade que vem sendo feito tudo com muito amor, com muita dedicação e um trabalho honesto. Para o tesoureiro da Fundação, os resultados do balanço de 2018 são positivos. Mostrando que, apesar de toda a crise que vem passando o país, a escola ainda está tendo um positivo no final do ano, mediante um trabalho muito responsável dirigido à Fundação. De acordo com o reitor, este balanço dá a possibilidade de planejar os próximos rumos da instituição. A cada cinco anos, o Centro Universitário precisa apresentar um plano de desenvolvimento para ser aprovado pelo Ministério da Educação. E as novidades devem chegar em breve. O Ministério da Educação designa uma comissão. No ano que vem, por exemplo, nós vamos ter que recepcionar essa nova comissão para apresentar a eles os próximos cinco anos do desenvolvimento desse Centro Universitário. Então, ali são previstos novos cursos de graduação, novos cursos de pós-graduação, atividades de educação à distância, programas de mestrado e doutorado que a gente pode fazer. A Fundação, a partir da sua própria comunidade, acha que nós já atingimos a maturidade para a gente propor um curso de mestrado. Eu não estou enganado, mas as discussões que têm sido conduzidas aqui na casa pelos professores, pelo Conselho Acadêmico Superior e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, liderado pela pró-reitoria acadêmica, estão propondo, por exemplo, dois programas de mestrado. Programa de mestrado na área de administração e um na área de educação. Também entrou no plano já da Fundação a iniciativa de poder propor um curso de medicina. É um sonho que a gente tem para Guaxupé, é um sonho que a gente sonha junto. Para o reitor, a participação da sociedade em eventos como este só tem a acrescentar na vida escolar. O meu entendimento como reitor é que toda vez que a sociedade civil está dentro da escola, a escola é melhor, a escola tem contribuições mais efetivas, ela tem uma capilaridade melhor. E para poder decidir junto, quanto mais pessoas, claro que dentro dos limites do que a escola decide, para que a sua própria comunidade escolar tenha aquilo para fazer.